Olá a todos, caros alunos, mais uma vez se apresentando, professor Marilson, estou aqui hoje me apresentando como professor diretor de turma da turma do 1º H 2021 aí na escola UV7, na escola doutor Birajara, certo? Também estou com vocês na disciplina de Biologia ou disciplina de Química, essa função de PDT com vocês é uma função temporária, mas eu gostaria de falar um pouco sobre o que é o projeto. O projeto diretor de turma permite que o professor tenha um vínculo com o aluno um pouco mais próximo, ele acaba sendo um elo entre vocês, alunos, e a escola, de uma maneira com que todos possam sair ganhando da melhor maneira possível, os professores vão tentar, eu digo por todos, pela função de PDT, tentar fazer com que os ganhos sejam mais expressivos. Então nós estamos passando pelo momento atípico e dessa forma, dessa maneira distante, de forma remota, nós iremos nos comunicar mais pelas mídias, pelas redes sociais, no caso WhatsApp, certo? Então eu estarei com vocês em breve, espero que todos possamos estar ansiosos para retornar para a escola e aí conhecer um pouco sobre o PDT, que trabalha muito sobre a formação cidadã, sobre as competências socioemocionais e espero que nós retornemos logo, que estejamos todos imunizados e que nós possamos ter um bom ano de 2021. Um abraço, até mais!